Bifão, vamos dormir junto hoje e você? Não. Ué, não me quebra, porra. Você tá falando da Bifão, eu já dormi com ela ontem. Eu acho que é assim. Eu vou dormir com ela de novo hoje, porra. Não quero mais baixo nenhum da casa. Eu não quero mais, eu não quero mais. Tá tudo bem, Deus? Eu não quero mais. Obrigado, Deus. Eu não quero date, eu não quero. A gente já volta incrível, hein? Eu já sei que ainda tenho que beijar a Carol, a Bifão e a Ana. E eu? O Livinho. Um beijo agora, o Livinho. Aproveita que agora tem pouca gente aqui. Vem cá, Lari. Vem logo, Lari. Não, então me conquista, Livinho. Ai! Para, Livinho. Body shot, body shot. Caralho, velho. Que delícia! Dei um beijinho no Cleobinho pra dar uma causada na casa. Foi top. Carol. Carol, agora. O pessoal tava brincando de body shot, eu nem sabia o que tava acontecendo. E eles falaram, ó, vai participar também. Fábio, tira isso aqui. Que isso? Tá geladinho. Pega aí, Lu. Ó, ó. Porra, que soca essa, caralho. Eu tô gostando disso não, hein? Tá, tá, ó. Nem entendi o que aconteceu. Mas foi da aula. Quero também! Quero também!